Aí, here we go again! A velha história do pezinho, olha o tamanho do bicho hoje, 28 de fevereiro. Espera um ano. E eles passaram aqui hoje, estão passando todo dia, né Zé? Todo dia. Quando ela tá meio queimada assim, o que que é? Ela vai brotar embaixo. Ah, tá brotando embaixo aqui. Aqui. Ah, ela já começa a nascer embaixo. Ela tá nascendo embaixo. Então ela vai vingar. Ela queimou em cima, mas tá nascendo todas elas aqui. Entendi. Vai até onde? Vai até aquelas árvores ali? A última bela do mar é que ela tá fazendo nada aqui. Ela tá fazendo uma torre. Ó, tem várias assim. Essa aqui já tá... Quer dizer, terminou de plantar agora, né? Foi. Aqui, ó. Se você olhar ali, ó. Ela brotou. Tô vendo. Isso não aconteceu lá porque lá tinha mais... Mais fértil. Mais fértil. Mais fraco, mais areia. É. Todas elas já estão soltando lá. Nossa, várias estão assim. Tá faltando água, Zé? Um pouquinho. Tá marcado muita chuva pra hoje e amanhã. Ah, é? Amanhã e depois. E se vem chuva, muda tudo, né? Muda tudo. Agora, nesse comecinho, eu não entendo, vou ter que fazer pergunta. Quer dizer, se você tá faltando muita água, você tem uma área que é pequena, você não consegue de alguma forma jogar água? Não, não. Tem jeito. Onde nós jogamos água foi pior. Por quê? Se a gente não consegue jogar uma quantidade de água suficiente pra poder molhar realmente. Você molha só ali, aquele local. Só o local. Aí é melhor não molhar. Quando você começa a vegetar, você não tem condição de estar jogando água todo dia. Entendi. E a planta se adapta também. Ela própria vai se adaptando e... E aquela parte que você fez o teste, que você botou aquele... O gel. O gel é mais pra frente? Não. Essa parte aqui você botou o gel. Aí, ó, os brotinhos. Nossa, se chover agora vai tá ótimo, né? Não, tá. Ó, pra lá tá com cara de chuva mesmo, ó. Não, chua, tá.